Lania, será que você podia deixar a gente à sorte um instantinho? Claro, com licença, sim. Se precisar de mim, eu tô lá na cozinha. Ah, por favor, ia me esquecendo. O meu santinho, o São Camilo de Léves. Ah, claro. São Camilo de Léves. Obrigado. Eu acho que foi melhor assim, né? Vamos sentar. Obrigado. O senhor disse que tinha uma coisa importante pra me dizer? Sim, Luixverna. É sobre o seu pai. O laudo pericial foi categórico. O seu pai realmente foi assassinado. Ele não morreu de causas naturais. Não, mas o atestado de óbito foi tão claro na época. Foi um ataque cardíaco, fulminante. Atestado forjado. Você já ouviu falar em Cianureto, por acaso? Os criminosos, os criminosos, não se sabe ainda. Tinha certeza que seu pai seria enterrado sem fazer autópsia. Bom, na época ninguém viu razão pra fazer autópsia. Papai era hipertenso. Um ataque cardíaco era considerado quase uma coisa normal. Quando eu comecei a desconfiar... Quando eu percebi que o dossiê que papai tava fazendo havia sido roubado... E já era tarde demais. Tarde demais? É. Mamãe jamais permitiria uma exumação, uma autópsia, essas coisas. Eu também não tinha certeza de nada. Tava cheio de dúvidas. Se Cianureto faz o mesmo estrago que um ataque. É. Eu não conseguia aceitar a ideia de que alguém tivesse querido matar o papai. A pessoa que fez isso tava querendo que tava cometendo um crime perfeito. E seria mesmo se o senhor não tivesse tido a ideia de fazer essa exumação. Me ocorreu assim que comecei a investigar a morte do Armando. Os dois morreram pelo mesmo motivo. Maldito dossiê. Só que a morte do Armando foi mais brutal. Mas nós dois sabemos quem é o único suspeito. Mas não temos provas. Só o Nestor Barreto teria alguma razão pra matar o papai? Pra eliminar o Armando? O Nestor Barreto, ele está imobilizado numa cama de hospital. Cara, ele não é homem pra pegar uma arma. O senhor sabe perfeitamente disso. Ele não pensaria duas vezes antes de mandar matar. Luiz Fernando, não se deixe levar pelas emoções. Eu vou lhe mostrar algumas cartas que eu tenho. Cartas? É, cartas. Papai trocou correspondência com esse sujeito durante um tempo. E ele deixou uma carta comigo também, antes de morrer. São algumas coisas que podem ajudar na sua investigação. Também podem ajudá-lo a levar a uma conclusão mais direta. Gloria, eu estou indignada. Não foi minha intenção. Você me fez uma acusação muito grave. Você me forçou isso. Não forcei coisa nenhuma. Apenas pedi a sua ajuda. Ah, me acusando de ter matado a mulher de Álvaro. Eu não lhe acusei, eu perguntei. Não, quero saber. Ah, aliás, essa pergunta muita gente se faz. Charlotte, quem será que deu aquele telefonema que fez com que Eugênia saísse correndo aquela noite e morresse? Sinto muito. Será que eu estou sendo tão direta assim como você? Você acha que o Barreto concorda com esse seu plano? Isso não interessa. Nós dois sabemos muito bem que quando ele puser os pés fora daquele hospital, ele será pego. Sim, mas e se ele não concordar? Será dopado. É a lei do amor, minha cara. Afinal, eu não fui a Paris, me casei com um milionário e voltei para buscar amor da minha vida à tua. Terça-feira, às seis horas, em ponto. Quando houver a troca do plantão, eu vou tirar o Nestor Barreto daquele hospital. É louca.